Se o amor vem pra nos curar, cura através de mim. Se o amor vem pra nos curar, flua através de mim. E aí, acessar a minha memória foi a coisa mais linda que pôde me acontecer. E eu senti nitidamente a busca desse amor, a busca desse interno e esse decodificar. Eu decodifiquei pra mim, né? E a criança buscando a atenção da mãe. Se eu emocionar, não tem problema não, né? Porque assim, eu já tô emocionada. Você tem um poder sobre isso? Tem. Emocionar ou não? Você pode parar a emoção? Não. Você pode colocar? Não. Ou não. Isso. Então, aquela criancinha, aquele tremor que deu, foi justamente aquela criancinha ali. Assustada com a mãe, né? E pedindo atenção e buscando aquelas coisas, buscando mais e mais lugares que doloriam, que doíam, né? E pra chamar a atenção. Então, decodificar isso foi toda cura. Foi mesmo deslumadura. E foi tão rápido, tão... É, é... Imediato, né? Imediato. Justamente, quando tava acontecendo, eu fui vivendo aquilo. E hoje, ao acordar, então, que eu colocava assim, sentia a consciência. E decodificando, eu fui fazendo curas em mim. Sim. É assim, é... Fantásticas. E de uma forma tão tranquila, tão serena, que eu já fiz N cursos, 40 anos de busca. E naquele momento, eu tava fazendo todas, tendo todas as experiências. E de uma forma saudável, com Deus. Era como se Deus morasse aqui o tempo todo, Ele estava aqui. E aquele círculo todo emaranhado, que você fez ontem, Ele tava aqui, eu segurava e via a... As informações que você estava emaranhada nelas. Isso, eu lá, grudada, e vendo aquilo tudo, assim, sem medo. É como se essa emoção já fosse na maior tranquilidade, fazendo tudo aquilo. E aquele Deus existir aqui, Ele tá aqui. Ele está aqui o tempo todo. Então, há momentos que eu sorri e tudo, porque eu encontrei essa... É, se você tira a informação, o que resta é espaço e energia. Deus, o amor. A ciência falando a mesma linguagem da espiritualidade. Então, isso nos ajuda a ter essa coragem, porque se nós entendemos o que está acontecendo, você percebe essa inocência, não tem como não perceber. A ciência nos traz a clareza da inocência. Que já era na espiritualidade, mas nós ainda não conseguíamos acessar pela nossa programação. E eu vejo muito forte a palavra consciência. 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 E eu vi repetindo a palavra. Consciência. Consciência. Não é? A consciência, ela tá aqui. Então, foi muito... A ciência da espiritualidade, né? Pra mim, a espiritualidade é uma ciência a ser estudada. Isso. Consciência. Consciência. Pai Consciência. Sim. Pra te dar. Luz cura através de mim, luz flua através de mim. Luz cura através de mim, luz flua através de mim.